Retrovisor Retrovisor Vou deixando o passado Mais distante e apagado Só lembranças vagas Amargas Retrovisor Logo ali depois da curva Eu esqueço as agruras Então recebo cura pra sempre Então recebo cura pra sempre Logo ali depois da serra Tem palmeiras, tem oásis Vou em busca de sossego Bem debaixo de tuas asas Me lembrei daquele verso Vinde a mim quem está descansado Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Retrovisor Vou deixando o passado Mais distante e apagado Mais distante e apagado Só lembranças vagas Amargas Novo caminho Novo caminho Nas veredas foi traçado E se me lembro do passado E se me lembro do passado Me lembro do passado Me lembrei daquele verso Vinde a mim quem está descansado Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Me lembrei daquele verso Vinde a mim quem está descansado Vinde a mim quem está descansado Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Tô chegando Pai querido Quero colo, quero abraço Amém